Particularidades vem de fases, partículas de pólvora vem de calamidade Endgame tá vigiando sua cidade, população fascista ouve track de mensagem Não de pares, parem com seu empareamento de verdade Esses polígrafos detectam mentiras em olhares, parem com suas frases mentirosas Psicografando ideias tortas de gases Necidade doutor, gravidade não me toca, touca de gangsta da roça Mentes fracas não entram no meu bloco de notas Ei Franco, eu quero mudar a minha senha do banco de Roma 3.000 estapas de diploma na cara do cenário Como primeira track me sentindo milionário Sempre destinado a ser guerreiro Eu vou destinar o seu enterro Vou te botar no caixão de ferro, corveiro Guts, muitos trapos, tô moderno de reino Espada Supreme, meu ferreiro Mano, Kiki, Cheilung, tô bravo Chifo se fuder, meu mano, que saco Rico, capitão, tem weed no saco Chico e um teco de ninja no chaco Tiro, vai se fuder, Bolsonaro Rino, ceronte, mente com calo Rino, KKK, acha engraçado Carai, clima tá pesado Rino, bola de fogo e eu tô calmo Clear, chique na mente colado Sino, porção de trap no prato Siga, mente fazem de palhaço Palhaço Ok, ok Palhaço Ei, ei Se pá, vou falar umas paradas aqui Yeah, yeah Bounce, 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 Bounce Lotus, SoundCloud Lourinho, Beat e Touchdown Yeah Bounce, 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 Bounce Lotus, SoundCloud Lourinho, Beat e Touchdown NFL, aumenta o passe Lourinho armando, fica fácil Não é fel, não é foul Mas eu tô me matando NBA, só de três Não tem aura É só hit Jara Lucas também Já é novato do ano Mr. Back Fade away I'm not playing Any games Fudor que quebra o ankle In the sky Ganhando Pensa bem No champanhe Ultima vez que se vem Jale-man Daqui a pouco vai tá me entrevistando Fama pura com sujeira Já sinto chegando No meu tempo Tocar de um metálico Mas seu nome com uma bola Na mão com uma cesta Na outra Eu já tava enterrando Hoje eu tô Tating over Bounce, Bounce, Bounce Lotus, SoundCloud Lourinho, Beat e Touchdown Bounce, Bounce, Bounce Lotus, SoundCloud Lourinho, Beat e Touchdown Ok Copiei o Zedlib do Pera